Já deu a hora e ninguém prometeu ficar Vai logo embora antes de me acostumar Com o teu cheiro, com o teu jeito Com a forma dos seus dedos Quando afundam na minha carne Eu sei, não foi feito pra durar Eu sei, não foi feito pra durar Eu quis despejar meu desejo Eu fiz do seu corpo meu tempo Eu quis te laver como eu fui Eu quis te beber feito água Eu quis te beber Eu sei, não foi feito pra durar 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 Eu sei, não foi feito pra durar